Salve, salve família, aqui é o Marcelo Araújo do canal, os Brodões Oficial, eu tô junto com a MC Clarinha, MC Fuzinho, é isso aí galera, hoje é sabadão, hoje é dia 12, 13? Hoje é dia 12, 12 de fevereiro de 2022, galera, hoje é sabadão, hoje é dia de o que? De comer pastel, comer pastel, vai comer pastel galera, pedimos um pastel no ponte do pastel lá de São Rafael, galera, é quase meia noite, a hora que a gente vai comer nosso pastel, e eu pedi o que? Foi 9 horas, 9 e pouco que eu pedi, pastel lá no ponte do pastel, que é muito bom, você vê o tamanho, acabou de chegar, é quase meia noite galera, Mas, mas compensa, chegou o nosso pastel, ah, eu, a dona Rose e a Aline, ai, estamos com fome, e todo sábado é de lei, isso aqui, ano passado foi hambúrguer, e hoje, o pastel, olha o tamanho do pastel galera, olha o tamanho, olha o tamanho desse pastel, desse ponte, meu doutor, é o meu da Aline e a dona Rose, E como chegou agora, então galera, agora a gente vai deliciar, quem quiser, vou deixar na descrição, ponte do pastel, lá no ponte São Rafael, beleza? Curte aí, certo? Peço pra vocês continuar, se inscrever no nosso canal, deixar os likes, ativar o sininho de notificação, compartilhar, seguir nós no Instagram, e também no Facebook, beleza? Tá bom no Facebook também, eu, MC Clarinha e MC Artuzinho, beleza? Agora eu vou fazer, vou dar uma pausa aqui, a gente vai comer, que a gente tá faminto, morrendo de fome, eu, Aline e minha sogra é a dona Rose, fechou? Tamo junto, então? Bom, boa madrugada de sábado, é pra vocês que agora é de horas, a gente vai deliciar nosso pastel, lá da ponte do pastel, lá do São Rafael, fechou galera? Tamo junto? Se perder algum vídeo, faça a maratona do canal, Os Brandões Oficial, os meus vídeos, os vídeos da MC Clarinha e MC Artuzinho, tamo junto? Então, fica com Deus, fica em paz, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fui! Tchau, 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 tchau!